Olá, sejam bem-vindos a LiveJR. Esse é o nosso encontro de toda terça-feira, toda sexta-feira, às três horas da tarde, para falarmos sobre os mais variados assuntos. E nesta semana não vai ser diferente, nós vamos falar sobre esse que é o mais importante, sem dúvida, assunto dos últimos tempos para nós brasileiros, que são as eleições. Na live de hoje, nós vamos dar várias dicas para você, eleitor, para que saiba melhor como se portar, o que deve, o que não deve fazer, antes e também durante o processo de votação. E é para isso que nós temos aqui um time de convidados especiais, a começar pelo doutor Luiz Fernando Pereira, que é coordenador-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição aqui para conversar sobre esse tema. Ótimo, estamos também com o doutor Ricardo Vitaporto, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Olá, doutor, obrigado. Olá, Fábio, boa tarde, você, Catarina e o meu amigo e colega Pereira, estamos aqui à disposição para discutir um pouquinho sobre as eleições que acontecem agora nesse domingo. E é isso aí, e para completar o nosso time, nós estamos aqui também com a repórter do Jornal da Record, a minha colega, Catarina Achute. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Menegate, boa tarde para você, para o doutor Luiz Fernando, para o doutor Ricardo. Prazer muito grande estar aqui com vocês para falar desse assunto tão importante, um dos mais importantes, né, como o Menegate disse, e eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor para todo mundo aí que nos acompanha. E para a gente também, né, Menegate? Com certeza, e olha só, você que está assistindo a gente pode participar também, viu? Pode mandar as suas perguntas por meio das plataformas digitais da Record TV, do Jornal da Record e também do portal R7 e justamente são nesses canais em que acabam ficando armazenados os nossos programas. Você pode assistir a esse e aos outros também que já foram exibidos. Agora, doutor Luiz Fernando, vamos lá. Na hora que eu fui informado que faremos esse programa, eu confesso para o senhor que eu comecei a fazer uma pesquisa, rapaz, e daí eu percebi que eu tinha várias dúvidas. E eu fiquei surpreso quando eu comecei a me informar sobre um assunto que até uns anos atrás, para mim, era indiscutível, sobre lei seca. Ou seja, cada estado mais ou menos regula. Como é que está funcionando isso, hein? É, esse é um assunto que até pouco tempo atrás era resolvido por uma lei seca nacional. Havia um dispositivo que estabelecia que um período de vedação ao consumo de álcool durante o período que antecedia as eleições. Mas, desde algum tempo, isso ficou para cada estado. Então, os tribunais regionais eleitorais é que definem. Aqui no Paraná, onde eu estou, para o desalento de muitos, a lei seca impera. Mas não é o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, de outros estados. Portanto, a determinação agora é casa a casa, preciso pesquisar quais são os estados que estão submetidos à lei seca. Não é mais uma regra nacional como era antes. Mas, Belegate, se você me permite aqui interferir, em São Paulo, a gente já há muitos anos não tem mais a lei seca. Pois é. Eu acho, inclusive, uma decisão que era muito positiva por parte aqui do governo do estado. Mas essa eleição tem contornos um pouco diferentes, né? Talvez a gente deveria repensar numa, talvez, uma legislação nacional para que abaixe um pouco os ânimos nesse domingo e para que o eleitor tenha tranquilidade para sair para votar, né? Tem muito eleitor que está com medo de domingo sair de casa. Então, por isso, eu acho que dessa vez, extraordinariamente, uma lei seca, acho que seria bastante interessante e até mais prudente por parte dos governadores. O doutor, eu já queria... O Ricardo tem razão, se me permite, para prosseguir, né? Nunca vivemos um clima de conflagração política tão sério quanto estamos vivendo agora. E aí o álcool é, sem dúvida nenhuma, um elemento a potencializar a possibilidade do cometimento de atos de violência por motivação política. Que no Paraná, houve lá o assassinato de um militante do PT, agora, recentemente, houve outro, depois de um bolsonarista, enfim. Sim, perfeito. Os ânimos são exaltados, isso vale para a política e para o futebol. Só para a gente encerrar essa parte, eu queria perguntar para vocês, sobretudo, para o doutor Ricardo, que tocou nessa questão aqui de São Paulo. Por exemplo, aqui não tem lei seca, mas o eleitor, ele pode chegar, por exemplo, numa sessão eleitoral. Vamos dar um exemplo. Está com uma latinha de cerveja na mão, querendo entrar na sessão? Olha, o eleitor também precisa saber que a gente tem um código eleitoral, um código eleitoral já bastante antigo, desde 1965, que criminaliza toda a conduta de baderna, de dificuldade, de qualquer alvoroço no local de votação. Evidentemente, não convém que um eleitor entre no local de votação com bebidas na mão. Agora, se tiver qualquer sinal de que a pessoa está bêbada, porque a pessoa não está ali no seu melhor estado de consciência, evidentemente, isso é caso de polícia. E não tenha dúvida nenhuma, os mesários, o presidente da mesa tem o dever de chamar a polícia militar e essa pessoa, sem sobra de dúvida, responderá por crime eleitoral. Tem, inclusive, até interessante, a lei é tão rigorosa a respeito disso que até furar fila dá crime, hein? Puxa vida. Caterina. E era justamente, só pra gente encerrar essa questão, doutor Luiz, vou passar a bola pro doutor. No caso de descumprimento, a gente viu que ao menos 11 estados aí já disseram que vão aderir a essa lei seca. No caso de descumprimento aí por parte dos eleitores, que tipo de penalidade a gente está previsto aí no Código Eleitoral? Bom, em primeiro lugar, a penalidade se dirige ao estabelecimento que viola a restrição à lei seca, né? Eu acabei de conferir aqui que no Paraná, embora houvesse uma restrição, a restrição caiu ontem, mas pode ser restabelecida até 24 horas antes da eleição. Então, aqui que o Ricardo falou, quer dizer, se houver aí ânimos exaltados em determinada localidade, pode ser ainda decretada a lei seca com essa antecedência, mas as punições estão dirigidas ao estabelecimento que fere a restrição com possibilidade de imposição de multa e cassação de alvará, que aliás já aconteceu muito no passado, quando nós tínhamos a lei seca nacional. Caterina, você quer fazer outra pergunta? Muito bem, não? Já acho que ficou claro essa questão. Tá certo. Bom, muito tem se falado a respeito da questão do telefone celular, que eu acho que é um talvez o assunto mais corrente que a gente percebe aí pelas discussões, pelos bate-papos aí, pela internet. Ou seja, não pode entrar com o celular na hora que vai fazer a votação. Mas como é que funciona? Se eu chego lá com o celular, eu deixo com o mesário, como é que vai ser isso aí, doutor Ricardo? É, Gatti, eu acho o seguinte, é, muito embora a recomendação da justiça eleitoral seja que o eleitor deposite o celular na mesa aí dos trabalhos, deixe ali do lado dos mesários, do presidente de mesa, eu acredito que não haverá, né, e conto com o bom senso de todos, que não vai haver nenhum constrangimento se o eleitor mantiver o seu celular no seu bolso. Correto. Eu acredito que eu não precise deixar o celular com o mesário, simplesmente não vou com o celular na mão e vou mantê-lo no meu bolso. Acredito que não haverá nenhuma interpelação por parte de os mesários ou por parte da justiça eleitoral. Mas eu acredito, Gatti, que a decisão foi muito coerente da justiça eleitoral, né? Depois o Pereira pode até nos contar um pouco a respeito disso, mas nós tivemos um episódio bastante conturbado na última eleição geral no Paraná a respeito de um candidato que teria afilmado problemas com a urna, que na verdade depois não se mostraram como verdadeiros, né? Então tem dois objetivos nessa proibição, né? O voto é secreto e eu posso, obviamente, contar para quem eu voto, mas eu não posso demonstrar, eu não posso comprovar. Infelizmente, ainda no Brasil nós vivemos, não só nos pequenos municípios, mas também nos grandes, o problema da compra de votos, né? Então você permitir que um eleitor fotografe o seu voto, isso pode ajudar na questão da compra de votos e também na questão da coação, né? Pode ser que algum funcionário, alguma pessoa se senta obrigado a comprovar seu patrão, seu parente, ao seu superior e irá com quem ele votou. Então, eu só tenho a aplaudir essa decisão da justiça eleitoral que proíbe a fotografia e a imagem no momento do voto. Perfeito. Doutor Luiz Fernando, quer dizer então que se a pessoa chegar lá na sessão eleitoral, como o próprio doutor Ricardo chegou, levanta o celular e fala assim, ah, é só para fazer uma selfie, só para eu postar depois que eu vim aqui participar desse momento democrático tão importante. Não pode. Não pode, o Ricardo lembrou uma decisão muito importante aqui do Paraná, que diz respeito a uma das diretrizes que orientam essa vedação do uso do celular. O primeiro é, de fato, garantir o sigilo de voto. Eu não posso lá fotografar isso porque pode ser comprovação para quem vendeu o voto em relação a quem comprou. Nunca foi possível isso. Tanto que no tempo do voto em papel, em urna de lona, era comum que as pessoas votassem o papel carbono para demonstrar para o comprador do voto que tinha comprado. Então, o celular substituiu o papel carbono, isso é vedado. Agora, o TSE alterou uma resolução para restringir de forma mais incisiva a entrada do celular na urna, tanto que impede, inclusive, autoriza, inclusive, que os mesários vedem a entrada do eleitor que se recusar a entregar o celular. O Ricardo, claro, falou, pode ter bom senso, vou deixar no bolso, mas a resolução dá poder ao mesário de impedir que o eleitor entre com o celular e, portanto, impeça o próprio direito de voto, se ele insistir. Agora, o que o Ricardo também mencionou é o caso do Paraná, que eu acho que a gente deve prestar muita atenção. Aqui, o deputado estador Francisquine fez uma live utilizando gravações que teriam sido feitas na urna eletrônica que indicariam uma fraude generalizada no sistema de votação para impedir a na época, em 2018, a vitória de Bolsonaro. E aquilo era uma fake news, era um discurso, era uma alucinação do deputado, como ele próprio reconheceu depois, mas não passou impune. Essa caçou o mandato desse deputado estadual, que foi o mais deputado da história do Paraná, e ficou a mensagem, inclusive, numa alteração da resolução, que o ataque às urnas eletrônicas, inclusive usando o telefone celular para fazer uma filmagem do que seria uma fraude, que não é fraude, ou seja, um fato sabidamente verídico, pode dar encaçação e ineligibilidade. Essa é uma novidade, nós devemos ficar de olho nisso, pode ter muita gente caçada por conta disso. É, só lembrando que essa questão do celular, né, Minnegat, já é proibido desde 2009, mas esse ano que essa questão acabou ganhando uma evidência muito maior dentro desse contexto que a gente está passando, né? E, doutor Ricardo... Se me permite, Carolina, agora houve uma alteração da resolução que empoderou o mesário para impedir o eleitor de entrar na cabine com o celular. Então, tem uma resolução agora que subiu, digamos, o patamar de restrição ao celular com essa possibilidade do mesário vedar a entrada do eleitor na cabine. De celular e de qualquer outro equipamento que possa registrar ali o voto, né, doutor? Exatamente. Justamente para evitar quebrar o sigilo do voto. Agora, passando para um outro tema, a questão de se manifestar no dia da eleição, doutor Ricardo, a pessoa, o eleitor, ele pode se manifestar, seja através de uma roupa, de um boné, de um broche. Essa manifestação individual e silenciosa, vamos dizer assim, ela é permitida? E o eleitor que, de repente, se juntou com o outro e está ali causando uma aglomeração, se manifestando de forma conjunta, aí a coisa já muda de figura, né? Muita gente ainda lembra daquele tempo que por dia, a boca diurna a 200 metros do local de votação, isso já foi há muito tempo, né? Nós já superamos esse momento, hoje a boca diurna é completamente proibida na cidade como um todo. Mas, né, sempre se permitiu a manifestação individual e silenciosa do eleitor. O eleitor pode, sim, votar com broche. Broche nem existe mais, né? Porque restringiram tanto a propaganda eleitoral que o eleitor só pode votar com aquela praguinha ou colar um adesivo na camiseta. Isso sempre foi permitido, isso evidentemente vai ser tolerado. Mas volto a dizer que nós vamos viver um domingo bastante diferente daquilo que nós estamos acostumados nos últimos 30 anos, né? A disputa está bastante acirrada na questão presidencial e há evidentemente uma recomendação, não é uma proibição, é uma recomendação para que se evite, né? Determinado candidato, ele é mais identificado com uma cor, outro com uma camiseta de um time, né? Eu acho melhor evitar, né? Eu acho que como não pode a boca diurna, eu acho que vamos tentar abaixar a temperatura para que o eleitor tenha segurança para poder ir votar, muitas vezes com a sua família, com crianças e evitar esse tipo de bate-boca, rusga, que às vezes uma camiseta pode acabar ocasionando. Doutor, mas no caso de mesários, servidores ou responsáveis ali pelo processo, aí essas pessoas, elas devem estar ali de forma neutra, né? Exatamente, e de forma nenhuma vai ser tolerada qualquer manifestação, ainda que individual e silenciosa, por parte dos mesários. Eu gosto de lembrar que os mesários, né? Eles não são funcionários públicos, mas estão exercendo uma função pública, né? E aí, evidentemente, tem aquele princípio que é um dos mais importantes da administração pública, que é o princípio da impessoalidade, né? Então, evidentemente, não será tolerado qualquer manifestação por parte de mesários, sob qualquer forma. Eu queria pedir uma orientação de vocês, como vocês já usaram alguns termos aqui, que o mesário foi empoderado, circunstâncias desse tipo. Eu queria saber o seguinte, dentro de uma sessão eleitoral, a autoridade máxima ali, quem é? É o mesário? Porque no Brasil a gente sabe que, infelizmente, existe aquele cacoete. Você sabe com quem está falando? Ou seja, ali dentro, na hora de votar, quem é que tem a palavra? Doutor Luiz Fernando. De fato, o mesário é a autoridade máxima ali, na sessão de votação, né? Agora, vamos lembrar que todos os locais de votação têm um juiz eleitoral, que é, de fato, quem manda em tudo. As zonas eleitorais são distribuídas em várias sessões eleitorais e é absolutamente comum que os juízes eleitorais sejam chamados a resolver as controvérsias surgidas no dia da eleição. O juiz tem poder de polícia, que é o único ramo da justiça em que o juiz pode, portanto, tomar iniciativa independentemente de provocação. Então, o juiz é o guardião da rigidez do processo eleitoral. É importante mencionar que o juiz era uma figura muito importante, muito importante mesmo, na época da contagem de voto em papel. Aí surgia muita dúvida ali, se o voto tinha sido dado àquele candidato ou ao outro, se o voto era nulo ou não era nulo, e o juiz era o árbitro destas decisões ali, no caso a caso. A urna eletrônica diminuiu o papel da importância do juiz, que agora tem um papel muito mais rarefeito, porque os problemas são muito menores. A rigor, é muito raro ter problema na hora da votação. Bom, eu quero reforçar aqui a importância da participação de você que está com a gente aqui nas nossas plataformas digitais e que, como a Cristina Lima e também o Luanda Penha, já estão nos mandando perguntas. E ainda pegando carona aqui na história do celular, a Cristina Lima diz o seguinte, já que não pode levar o celular, pode levar aquela colinha de papel com voto? Pode, né? Pode, pode. Isso sim. Seria atribuir muito a memória dos brasileiros decorar o número de todos os seus candidatos. Então, a cola é livre. Ótimo. São cinco votos, né? Só lembrando, presidente, governador, deputado federal, estadual e senador. Uma sequência numérica grande, né? É importante, eu acho que até facilita, né, doutor, levar ali a colinha para não causar ali um transtorno, para a gente diluir um pouco a fila. E a cola, infelizmente, vai ter que ser de papel, porque você não pode ter a cola digital que você teria no celular. Agora, chegando perto das eleições, há muita gente circulando uma declaração de voto, que é uma reprodução do que será o seu voto no dia com todos esses candidatos indicados. Mas, como você vai ter que deixar o celular, é recomendável que você use uma cola de papel mesmo. Mas eu também, em relação a isso, Melegate, você me permite? Claro. Eu falei da questão dos crimes no dia da eleição, e tem um crime que é novo, né? Que é aquele crime de derrame, né? A gente vai de manhã na porta da escola, no local de votação, e vê aquela sujeirada de santinhos, de candidatos espalhados pelo chão. Isso causa acidente, muitos idosos acabam escorregando. Imagina, né? Nós estamos vivendo uma semana de muita chuva, uma poluição visual, uma poluição da cidade, e já desde a eleição passada, isso foi criminalizado também. Isso pode ser caracterizado como crime de boca diurna. Eu sei que muitos eleitores acabam até porque não tem candidato a deputado, a senador, olhando no chão e pegando um santinho. Mas a gente tem que recriminar esse tipo de conduta, né? Acho que o Brasil tem que superar algumas coisas e essa é uma delas. Ótimo, muito bem lembrado, doutor. E detalhe, já que a gente ainda está falando dessa questão do celular, diz para mim uma coisa. Existe o título hoje digital, que a gente pode ter no aplicativo. Mas isso não impede que você transporte o celular até o local de votação, né? Porque o título você não precisa dele ali na mão para votar, na hora de digitar o voto, né? O que é também importante lembrar para o eleitor é que qualquer documento com foto serve, né? A gente já teve lá atrás aquela obrigatoriedade, só podia votar com o título, o título impresso. Hoje a gente tem o título digital, né? Baixado no aplicativo e-título da Justiça Eleitoral. Mas se não achar o título, se não tiver com o celular, não na hora da cabine, mas na hora da mesa, da apresentação de documentos, pode qualquer documento com foto, a CNH, o RG e até mesmo aquele identificação profissional, isso é aceito. Desde que seja um documento oficial e que tenha foto do eleitor. Bom, doutor, acho que o senhor acabou de responder, então, a pergunta do Luan da Penha, que era exatamente isso que ele vinha se dirigindo até a gente. Caterine? Doutor Luiz, nem todo mundo reside próximo do local de votação. Existe, naturalmente, muitas vezes, uma dificuldade ali com o transporte. Vamos falar um pouquinho de transporte de eleitor. O que é proibido e o que não é proibido no dia da eleição? Na verdade, o transporte de eleitor é vedado porque isso pode sugerir uma captação de voto, uma captação ilícita de sufragio. E essa era uma prática muito comum, que era oferecer transporte do eleitor em troca de voto. Há muitas cassações de mandato, agora são mais raras, mas era muito comum, o Ricardo lembra disso, cassação de mandato por conta de transporte gratuito oferecido como forma de captação ilícita de sufragio. Então, há todo um sistema de transporte coletivo gratuito no dia da eleição, exatamente para garantir que os eleitores possam chegar a seus locais de votação sem nenhuma forma de cooptação que proporciona captação ilícita de sufragio. Mas é importante lembrar, Pereira, que esse transporte gratuito é aquele organizado pela justiça eleitoral. O que eu ouvi, alguns prefeitos, inclusive do município do Rio de Janeiro, anunciaram que vão liberar a catraca no dia da eleição. Isso é ilegal, porque isso demandaria a lei e essa lei não existe. Apesar de ter tramitado no Congresso essa proposta, a legislativa acabou não sendo aprovada. Então, as prefeituras não podem ceder transporte gratuito. Transporte gratuito é para aquelas regiões mongínquas organizadas pela própria justiça eleitoral. Posso dar um exemplo aqui? Na verdade, seria uma pergunta. Vamos supor que eu, Fábio Menegatti, tenho uma van. E aí eu falo com a minha turma e falo, moçada, é o seguinte, não se preocupa não, domingão eu estou passando aí, vou colocar 20 pessoas na van, levo todo mundo para votar, independentemente do colégio e da sessão. Coloco todos os meus amigos lá, ou sei lá quem, e saio com a van por São Paulo. Eu posso? Eu vou falar antes do Ricardo, depois ele pode até discordar de mim, mas pode. Não tem problema nenhum de você combinar com algumas pessoas de ir ao local de votação, junto, reunir pessoas para isso. O que está vedado pela legislação eleitoral é a troca, é o oferecimento da vantagem em função da perspectiva de obter o voto. Agora, o exemplo que você deu não é o exemplo que está vedado pela legislação. Aí é um altruísmo de levar conhecidos para votar, não há problema nenhum. O que se fazia muito era passagem para quem votava fora do local onde residia, o que era muito comum. Então, bancava a passagem, bancava o transporte e armava toda uma estrutura para, durante o transporte oferecido gratuitamente, fazer o pedido de voto. Então, é isso que está vedado. O teu exemplo é um exemplo de uma atitude ilícita. Não, mas o Menegate não contou que ele vai deixar o Santinho na cadeira de cada um dos amigos dele. Isso ele não contou, né? Eu teria que ter dado outra opinião. Ou pagar um churrasco, né? Mas que ótimo. Olha só como é que tem dúvidas, né? Como que se a gente para para pensar no processo, né, Catarina? A gente acaba encontrando aí brechas. Por exemplo, eu vi até pessoas conversando sobre essa ou aquela roupa, Catarina. Você chegou a ver isso aí também? Sim, sem dúvida. Além das cores, mas o estilo mesmo de roupa. Porque tudo parece que é uma mensagem subliminar ali, que você está querendo comunicar alguma coisa. Às vezes a gente nem tem a intenção de comunicar nada, mas de repente está comunicando. Ou as pessoas estão interpretando, mesmo que você não tenha essa intenção. Então, é uma coisa que a gente está muito ligado agora. E realmente surgem muitas dúvidas, né? Porque a gente não conhece todas as cores de todos os partidos. Tem algumas que são mais óbvias, tem outras que não tanto. Mas quem está ali pode acabar interpretando de alguma maneira, né? Que você está comunicando alguma mensagem. Eu queria levantar uma questão, já que nós falamos aqui e a internet não tem fronteira, né? A gente aqui está falando de São Paulo, aqui nos estúdios da Record. Mas vamos supor que alguém lá no Nordeste, num calorão de domingo, antes de ir à praia, já vai no caminho querendo tomar aquele sol e com trajes de banho. Ela pode entrar numa sessão eleitoral, doutor Luiz Fernando, com trajes de banho? Olha, eu acho que nunca ouvi falar de qualquer restrição a isso. Eu, salvo algum desmentido que o Ricardo possa fazer, não tenho dress code para votar. Em relação às cores, né, o mencionado antes, não há nenhum problema. Vamos lembrar bem, eu posso colocar uma camiseta do Lula ou do Bolsonaro, do Ciro, da Simone, e votar com essa manifestação individual, como o Ricardo já mencionou. O que é a legislação veda? É a aglomeração de pessoas com cores parecidas, ou seja, com uniformes nos locais de votação. É isso que está vedado. Agora, a manifestação, ela pode ser explícita, portanto, o nome do candidato, ou pode ser implícita. Aliás, a bandeira do Brasil virou uma manifestação implícita nos últimos tempos em favor de determinado candidato. Agora, eu, salvo engano, não me recordo que haja dress code para votar, portanto, e votar em trajes de banho, pode sair na praia do Rio e direto para a sessão eleitoral, e não há nenhuma restrição, salvo engano. Certo. E, doutor Ricardo, vira e mexe, a gente acaba recebendo mensagens, e a gente fica na dúvida se é fake, se é fato. A questão do cadastro biométrico ainda é uma questão que gera muitas dúvidas, ainda existem mensagens aí de que se a pessoa não fez esse cadastro, ela vai ficar impedida de votar. A gente sabe que esse cadastramento ficou interrompido muito tempo por conta da pandemia, como uma medida de segurança, até porque é algo que você faz ali presencialmente. Como que ficou essa questão para o nosso telespectador saber, doutor? É uma pena que foi um dos efeitos da pandemia, foi a paralisação da coleta dos dados biométricos. Muitas cidades já estão completos. Aqui na cidade de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, ainda não se completou por conta da pandemia, mas acredito que devemos retomar isso o mais rápido possível. Pode contar que no domingo nós vamos ter notícias de eleitores que vão votar e de repente vão se surpreender que alguém já passou lá antes e votou no lugar dele, com o uso de documentos falsos. Isso vira e mexe, toda eleição acontece. E nós vamos só conseguir superar isso com o cadastro biométrico dos eleitores. Eu tenho ouvido aí muitas dúvidas, porque hoje, até por conta da nova lei de proteção de dados, muito, às vezes, o eleitor com receio de fornecer os seus dados biométricos, mas precisa lembrar que o cadastro da justiça eleitoral não vai ser compartilhado com nenhum outro órgão, não vai ser vendido, não vai ser dado. E, pelo contrário, a justiça eleitoral é aquela que tem os dados mais atualizados do cidadão brasileiro. Então, vem aqui o nosso pedido para que o eleitor, assim que se reabra o cadastro eleitoral, porque o cadastro está fechado, o cadastro fica encerrado no período de 180 dias anteriores à eleição, mas que, reabrindo o cadastro, faça a sua biometria no seu cartório eleitoral para que a gente possa, num futuro muito breve, ter uma eleição 100% biométrica daqui para frente. E isso vai trazer muitas vontades depois. Até, quem sabe, a gente não evolui para o voto online com esses dados. Então, a justiça eleitoral sempre recebe parabéns. O Pereira, que é presidente da Bradepe, que é a maior entidade que congrega advogados eleitoralistas em todo o Brasil, tenho certeza que concorda comigo que a justiça eleitoral é um exemplo de justiça, não só na sua questão de organização da justiça eleitoral, mas por ser pioneira em toda essa questão tecnológica. Então, tenho certeza que com a biometria o eleitor vai passar a ter muito mais segurança e vai ganhar muito mais. Eu queria tocar uma questão aqui que também é muito simples, mas ela acaba sendo, de certa forma, corriqueira. Eu já vi isso acontecer nas minhas tantas votações. Pode chegar com uma outra pessoa, por exemplo, um pai, uma mãe, um tio que vai com uma criança. Por exemplo, eu tenho um filho de 13 anos, já não é mais uma criancinha. Mas, em tese, uma pessoa pode entrar comigo lá e eu falo assim, aperta esse número aqui para você ver como é que funciona. Existe esse tipo de relação ou, na hora do voto, isso não pode acontecer? Não. Isso sempre foi tolerado pela justiça eleitoral, entrar com os filhos e os filhos apertarem. Enfim, tem aquele momento ali de estreia. Eu tenho um filho de 3 anos, eu vou levar ele e votar junto, vou fazer ele apertar o número do meu candidato. Mas foi sempre tolerado. Mas eu queria aproveitar para concordar com o Ricardo e chamar a atenção para um detalhe importante. Nós vamos amanhã, amanhã não, domingo, para a eleição, pela primeira vez, nessa intensidade, com um certo receio, uma certa suspeição lançada sobre o nosso sistema de votação e totalização de votos. É uma pena, porque, Fábio, é exemplo para o mundo inteiro. Vários países sempre vieram aqui ao TSE para entender como é que nós organizamos a melhor eleição do mundo. Correto. A eleição mais segura do mundo. E isso é importante reiterar. Podia não ser importante reiterar algum tempo atrás, porque era consenso. Agora há dissenso sobre isso. Então, quem conhece, o Ricardo mencionou a Academia Brasileira de Direito Eleitoral, tem 420 membros, doutores, pós-doutores, comestrados. Não tem ninguém que divirja da segurança da justiça eleitoral no Brasil. Perfeito. E, doutor Ricardo, pegando um gancho na pergunta do Menegate, no caso, por exemplo, de uma pessoa que tem uma deficiência ou mobilidade reduzida, precisa de um auxílio ali na cabine. Quem é a pessoa indicada para estar com ela nesse momento de votação, já que o voto é secreto? A gente precisa lembrar que o eleitor pode, no período que antecede até esse fechamento do cadastro, existe até quem tem problemas de locomoção, às vezes, há uma escola que tem dois andares, tem uma rampa, não tem elevador. Então, os eleitores sempre foram estimulados pela justiça eleitoral a, previamente, entrar em contato com o cartório e colocar naquelas salas especiais para isso. Agora, evidentemente, se alguém não alterou o seu local de votação para essas salas de mais fácil acesso, a pessoa pode, sim, ser auxiliada por uma pessoa de sua confiança. Agora, não na questão de digitação do voto. Aí, evidentemente, isso feriria a individualização do voto. Mas o Pereira lembrou aqui, do filho de três anos, eu também já levei a minha filha, quando eu era pequena, levei para votar comigo, e nós, advogados eleitoralistas, que vivenciamos aí todo o processo eleitoral, garanto que é uma emoção, quando dá aquela musiquinha do final, a gente tem aquela sensação de dever cumprido. A urna eletrônica, Meregat, não é novidade para ninguém. Faz 25 anos que a gente vota nela. E até hoje, olha, nada foi demonstrado. Então, o Pereira falou, e nós aqui também, por parte, eu represento a Ordem dos Advogados do Brasil, a secção de São Paulo, que congrega o maior número de advogados do Brasil, quase 500 mil advogados. Lá também nós temos advogados em nossa comissão, de ambos os lados. Todos os aspectos políticos. E o nosso posicionamento de quem convive na direita oral é a plena confiança no nosso processo eletrônico de votação. Eu queria perguntar mais uma coisa para vocês, ainda nesse quesito ajuda. Se porventura a pessoa chegar ainda, enfim, tiver alguma dúvida, embora o sistema é quase que auto-explicativo, ele é auto-explicativo. Mas se porventura alguém tiver alguma dúvida e chama o mesário, no sentido de, olha, eu não estou conseguindo, me ajuda a votar. Até que ponto esse mesário pode ajudar essa pessoa a votar? Pode ensiná-la a manusear a urna eletrônica ou não? Ele não pode sequer se aproximar ali. Bom, o mesário, vou falar aqui, o mesário pode dar todas as orientações, não apenas pode, como deve. Uma das funções do mesário é essa. Mas ele não pode auxiliar no processo de votação. Ele não pode digitar pelo eleitor, ele não pode estar ali junto com o eleitor, explicando aperta aqui ou aperta ali. Ele dá todas as instruções necessárias e o eleitor vai lá e tenta votar. Ah, mas às vezes o eleitor não consegue votar. Bom, isso era absolutamente comum, muito mais comum, na urna, no voto de papel. Até um dado curioso, em 1989, foi a primeira eleição que o Lula disputou a presidência da República. E teve um candidato, que ninguém lembra dele mais, chamado Eudes Matar. Ele era, o Lula era o primeiro da cédula de papel. O Eudes Matar era o último. O Eudes Matar teve muitos votos no Nordeste, porque muitos eleitores votavam com a cédula de ponta cabeça, achando que estavam votando no Lula. Isso na urna eletrônica tem um índice muito menor, tanto que há um número infinitamente menor. Caiu em 70% dos votos nulos na urna eletrônica, porque é muito mais fácil votar na urna eletrônica. Portanto, o mesário precisa ajudar com uma intensidade muito menor do que ajudava nos tempos do voto da cédula de papel. Mas, Pereira, precisa lembrar que o mesário não pode nem contar o número do candidato, viu? Por exemplo, o seu eleitor está lá na hora de digitar e falar qual é o número do fulano. Não pode dizer. Mas quero lembrar que no local de votação, não necessariamente em cada uma das sessões, mas no colégio eleitoral, com certeza lá na entrada vai ter uma listagem da justiça eleitoral com o nome e o número de todos os candidatos. Isso. Muito bem. E, doutor Ricardo, transporte de arma e munições está proibida no dia das eleições? Mas acredito que não só no dia das eleições, mas um dia antes e um dia depois. Até o senhor pode me corrigir se eu estiver errada. Quer dizer, quem tem o porte de arma tem que deixar em casa, não pode levar. E no caso de descumprimento, que tipo de punição, penalidade a gente está falando? Olha, mais uma vez eu volto aqui a colocar que nós estamos nos esforçando e a legislação tem procurado isso, garantir um clima tranquilo, um clima de festa. Não acabei de contar aqui que é muita emoção para mim, enquanto advogado que trabalha com campanhas eleitorais, ir lá com a minha filhinha, falar, olha, eu trabalho com isso, apertando essa musiquinha final, eu fico contente. Porque é alegria, é a festa da democracia. Então, acho que foi uma boa decisão. Volto também a dizer, os ânimos estão acirrados, vai haver muita provocação, porque nós estamos vivendo um clima de intolerância. Imagine isso, com as pessoas armadas. Carro de polícia, não é uma questão da justiça eleitoral, isso também é importante dizer, não é o mesário que vai dar voz de prisão para alguém armado, não é a justiça eleitoral, mas é a própria polícia que tem essa obrigação de fiscalização. Então, eu acho que nós temos que pedir para que o eleitor colabore, para que a eleição transcorra na maior civilidade, como uma festa cívica que ela é. Bom, nós já estamos entrando na nossa reta final do programa, nós temos aqui perguntas ainda. Eu queria passar para vocês o seguinte, a começar pela Heloísa Ramos, e ela diz o seguinte, ouvi dizer que é preciso esperar a urna parar de piscar para confirmar o voto. Isso é verdade, doutor Luiz Fernando? Olha, isso foi notícia recentemente. Na verdade, o TSE ou alguém do TSE disse o seguinte, entre votar, entre a votação entre um candidato e outro, é preciso esperar um pequeno espaço de tempo, e isso é verdade mesmo. Você vota, confirma, e depois tem alguns segundos ali até você apertar de novo os botões para alcançar o outro candidato. Mas a urna eletrônica é uma máquina de somar muito singela, e se você apertar fora do TSE, não tem problema nenhum, se a puerta de novo vai aparecer, você pode corrigir, tem o botão do corrija. Então, é muito... Você mesmo usou essa expressão intuitiva ou autoexplicativa. Perfeito. Eu quero também fazer a pergunta da Maria Borges. Ela diz o seguinte, estarei viajando no primeiro turno, posso votar no segundo? Doutor, o senhor acha que tem condições, doutor Ricardo? Tudo certo? Sem dúvida. Sem dúvida. As eleições, muito embora seja o primeiro e o segundo turno, para esses efeitos são considerados como eleições separadas. Quem não votou no primeiro pode tranquilamente votar no segundo e vice-versa. Agora, é interessante notar que nós temos agora uma forma de justificativa muito mais prática, né? Até as eleições passadas, precisava ir na cidade onde eu estivesse viajando, de passagem, ia lá na escola, pegava aquele formulário, pegava uma fila para preencher, né? Hoje você consegue justificar a ausência do voto no aplicativo da Justiça Eleitoral. Então, eu achei isso bastante prático. Bom, eu já quero pegar também, Carona, nessa sua resposta, justamente porque a Eliette diz o seguinte, nosso tempo já está terminando. Sou brasileira e estou morando no México. Como eu faço para justificar? E como fica a minha situação eleitoral? Ela, quando eu voltar ao Brasil, ela tem 30 dias do regresso, guarda passagem, né? Para justificar a sua ausência nas urnas, né? Me parece que pelo aplicativo, eu não sei se ele funciona fora do país, porque o aplicativo, ele tem uma geolocalização e ele consegue verificar que você está fora do seu local de votação. Eu não sei se isso atinge as pessoas que estão fora do Brasil, mas, de qualquer maneira, aí vale aquela regra antiga, 30 dias que chegar no Brasil, vai na sua zona eleitoral e justifica, porque se não justificar, vai ter que, no futuro, pagar uma multa. Tá joia. Doutor Ricardo Vita Porto, eu já aproveito para agradecer a sua participação, as suas informações com a gente aqui na LiveJR, viu? Eu que agradeço, foi um prazer, estamos sempre disponíveis aqui. Muito bom. Doutor Luiz Fernando Pereira, muitíssimo obrigado pelas suas informações, pela sua disposição, viu? Muito obrigado, eu também agradeço, agradeço a participação, especialmente na presença do meu amigo Ricardo Porto. Ótimo. Minha colega Caterina Schutti, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Marigat. Obrigada aos doutores também, foi muito esclarecedor. Eu mesma sonei minhas dúvidas hoje. E a você que nos acompanhou, a você que participou, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Conte com a gente, essas lives estão à disposição nas plataformas digitais da Record TV, do R7 e também do Jornal da Record. Muitíssimo obrigado, bom voto para você e até o próximo programa. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.